Eu vou te ensinar essa clutch charmosinha, vamos lá! Os materiais eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Então, passa a fita diva na beira aí do teu tecido, tira e faz o virado, uma fita encontrando com a outra. Passo o rolão, minha amiga, e vamos repetir o mesmo processo no forro, que eu vou deixar os nomes todos na descrição. Vem com a fita de 7 milímetros e passa por cima, bem na beiradinha, tira o papelzinho e nós já vamos vir com o zíper. O zíper, você vai usar uma medida inteira de um lado só, tá? Deixando sobrar 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro. Passa a fita diva de 7 milímetros novamente em cima do zíper e deixa um espaçozinho aí de 2 centímetros de cada lado pra depois poder fazer o acabamento, tá? Vamos pegar aí, ó, tira o papelzinho da fita diva e coloca o forro por cima. Então, quando nós formos pra máquina, já vai costurar tudo junto e misturado. Olha como já ficou lindo! Então, vamos lá, passar uma costurinha. Aí, você vai passar uma costura reta, simples, pode ser em qualquer máquina, tá? Em toda a beirinha aí. Levanta o forro, une as duas partes, cuidado aí com o teu rabinho, hein? Bota o rabinho pra dentro. Passa uma costura em formato de L na clutch e também no forro. Só não esquece de deixar um espaçozinho pra virar, tá? Vamos cortar as pontinhas, dar uma refiladinha na parte do zíper e virou! Olha aí, arruma tudo bonitinho, cuidado! Pra você não ficar enfiando tesoura aí, estragando tudo, tá? Vamos fechar nossos fundos, minha amiga! E ó, a clutch tá pronta, tá? Agora, é só você encontrar as duas beirinhas aí do teu zíper, colocar o cursor e o finalizador aí, a ponteira finalizador, tá? Bem, tô cansada aqui, tá bem rapidinho, né, dona Adriana? Aí, vamos colocar aí o ilhós. Então, vamos pegar aí, ó, o palitinho aí, acessório, tá? Pra poder depois segurar aí no ilhós. Pega uma tirinha de montana, coloca aí um rebitezinho bonitinho, ó. Agora, é só passar o palitinho pelo ilhós e tá pronto! Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, pra que eu faça mais vídeos desse vídeo.